Aí galera, essa é a música que eu mesmo fiz, espero que vocês gostem, beleza? Bem, tudo que um homem precisa é de uma mulher que te faça feliz, de uma mulher que te faça feliz. Você surgiu como um sonho, impossível de acreditar, foi mostrando que do seu lado é o meu lugar. O dia passa, o tempo voa, cada minuto, tenho mais a certeza que eu te quero mais que tudo, que eu te quero mais que tudo. Nem a distância vai conseguir nos separar, pode explodir o mundo inteiro, que o que eu sinto não vai mudar. E tudo isso que eu sinto aqui dentro de mim, vai ter certeza que a nossa história teve um início. Mas nunca terá um fim, nunca terá um fim.